E aí, beleza? Esse é o vídeo da música Impetals Windies do guitarrista Ricardo Carreiras, o Cebolinha da banda Kadosh. A primeira vez que eu ouvi esse solo foi numa fita cassete que ele ensinava, né? Era um material didático bem legal e onde ele ensinava algumas escalas, né? A maior, a pentatônica e alguns leaks e solos do Kadosh. E a primeira vez que eu ouvi esse solo, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu nunca iria conseguir fazer esse solo, porque o nível técnico era muito alto. E assim, eu fui treinando, fui tentando devagarinho, quem sabe um dia eu consiga fazer, mas na minha cabeça ficava aquela dificuldade, né? Porque era muito difícil, eu achava que eu nunca ia conseguir, mas no fundo eu tinha aquela coisa de, ah, mas se eu for tentando devagarinho aqui, um dia eu consigo, né? E graças a Deus, consegui aprender o solo, claro, já faz um tempo que eu aprendi esse solo, mas hoje eu tô fazendo aqui um vídeo completo aqui pra vocês conhecerem um pouco mais dessa música, beleza? Tem meu material didático aqui na descrição do vídeo, é o meu curso Guitarra Rock 2.0. Tem uma promoção bem legal aí que vai o curso Guitarra Rock 2.0, o curso de arpejos pra Guitarra Rock, vai também o curso Timbre Ideal, onde eu vou te mostrar como você tirar um bom timbre do seu equipamento, independente da marca dele. É um material bem bacana, tá rolando uma promoção, tá o link aqui na descrição e aproveita antes que acabe, beleza? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem um sininho aí, senão o YouTube não te avisa, beleza? Um grande abraço, tudo de boa, fica com Deus, valeu! Um grande abraço, tudo de boa, fica com Deus, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.